Se você pensa que tem muito bandido se bronzeando com o sol quadrado no xilindró, veja esse sujeito que completou a 36ª passagem nesse fim de semana. Meu Deus do céu, eu quero Peba na tela. É Peba Fidelité, rodou. O que é seu nome, moleque? Matheus Henrique Silva Sataíde. Matheus, já foi preso quantas vezes? Só quando eu era menor. Quantas vezes? Não sei, senhor. Ficou por assalto, porte, munição e usuário. Assalto, porte, munição e usuário. E agora, como é que foi essa fita aí? Ela tava vindo com o menino aí, só dirigindo daí. Tu falou o que pra pegar? Pra me dar a chave aí. Não, assim, me dá a chave aí, o cara deu. Não ameaçou, não... Não, foi, tipo, o sonome que tava arrumado. E quem tava na fita contigo? Só ele, senhor. Tá, aí tu pegou o carro, tu não sabe dirigir. Quem dirigiu? Não, você dirige só, não sei dirigir na BR, senhor. A gente tava aqui com um ponto de bloqueio montado, eles tentaram ser evadida aqui desse ponto, a gente pegou, já foi encostando, né, pelo meio, por esse tio. E aí, já de imediato, eles entregaram que o carro era roubado. A gente algemou e já tá no cubico pra ir pra delegacia. Você ia levar esse carro pra onde? Não, nós ia dar só um rolê mesmo, senhor. Aonde? Na outlet. Na outlet. Depois nós ia botar pros jandar lá, gente, como é ele? Mas como é que foi? Você tava na fita lá na hora de meter a parada? Não, senhor. Aí ele chegou lá e te chamou? Foi, senhor, senhor. Agora me diz um negócio, como é que ele mete uma parada e não sabe dirigir? Não sei se com ele tava normal, pegou o carro que tava ali no outro milhinho. Aí ele não passou o carro pra mim e dirigiu pra ele. Passou o carro pra você dirigir pra ele? Sim, senhor. E na hora que ele roubou o carro lá, quem tava dirigindo? Eu não sei quem tava na hora, senhor. E aí, você é menor de idade, né? Sim. Quantos anos? 17. 17. Como é que foi a fita lá? Como é que você roubou esse carro? É só falar isso, senhor. Como é que foi? Aí eu pedi a chave do carro, ele tava... Acho que ele não tava muito inconsciente e passou. Eles falam que são da Estrutural, mas tem uma história meio estranha, porque eles estavam vindo aqui pela 200 de novembro achando, talvez, que não encontrariam aí um ponto de bloqueio, que não encontrariam a polícia, será? Isso. Aí a gente pode pensar várias coisas, né? Inclusive que eles tentaram vender esse carro aqui no entorno, né? Não conseguindo, ele já contou que tava indo pra Goiânia, se brincar já tinha comprador lá pra esse carro.